Olá a todos, hoje a gente vai ver o limite fundamental e o teorema do confronto. Isso para a gente tentar resolver dois tipos de limites. O primeiro que é o limite de seno de x sobre x, com x tendendo a zero, que a maioria dos livros chama de limite fundamental. O limite fundamental é esse tipo de limite aqui. E para a gente resolver ele, a gente tem que utilizar o teorema do confronto, que eu vou falar ali no finalzinho. Então, para pensar nesse limite aqui, nós temos que pensar o seguinte. Que se existe um número, uma função, seno de x, que a gente sabe que é maior do que zero, mais o seno de x, é menor que só o valor do x. E o x, por consequência, é menor que tangente de x. Então, a gente tem essa desigualdade aqui que a gente conhece. Esses quatro valores. Todas as funções que seno, x e tangente são maiores do que zero. Isso se você considerasse aqui, cada pedaço aqui como uma função separada. Eu não escrevi, mas é como se você tivesse pego aqui uma função f de x igual a seno, g de x igual a x e h de x tangente. Então, são três funções que eu coloquei uma do lado da outra e comparei aqui qual é maior que o outro. A desigualdade deles. Então, eu vou pegar agora só esses termos positivos aqui, que não são zero. Vou colocar seno, x e tangente e vou escrever aqui embaixo. Então, eu tenho que seno de x é menor que x, que por sua vez é menor que a tangente de x. Mas eu tenho que lembrar que tangente é seno sobre cosseno. Então, eu posso escrever assim. Vou escrever seno de x menor que x, que é, que eu vou mudar, seno de x sobre cosseno de x. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e dividir tudo isso daqui por seno. Então, eu vou dividir por seno de x e vai me dar o seguinte. Seno de x sobre seno de x. Vou escrever tudo aqui. x seno de x. Depois eu corto. seno de x sobre cosseno. Seno de x. Então, tudo isso aqui está dividido por seno. O seno, o x e o seno de x. Seno porque eu troquei aqui, né? Tangente é seno sobre cosseno. Então, ficou seno sobre cosseno vezes o seno embaixo. Então, a gente pode cortar. Esse daqui vai dar 1. Esse daqui não corta. E o seno dá para cortar com o seno. Então, a gente vai sobrar aqui no primeiro 1. x sobre seno de x. E aqui vai ficar 1 sobre cosseno. Então, vamos reescrever. Ficou 1 menor que x sobre seno. Menor que 1 sobre cosseno. Aqui todos divididos. Agora, a gente pode pensar o seguinte. A gente pode pegar a desigualdade de formas separadas cada um. De forma separada. Pegar 1 com x seno de x e 1 com 1 cosseno de x. Se a gente analisar separadamente cada um. Vou pegar aqui. 1. 1 menor que x seno de x. E se eu passar, trocar um do lado com o outro. Passar multiplicando o seno 1 e passar dividindo o x. A gente vai ter que seno de x dividido por x é menor que 1. Então, é como se eu tivesse invertido ali. Então, eu inverti o sinal. Então, essa é a primeira coisa. Se eu fizer isso, eu posso fazer isso também com o cosseno. Então, se eu pegar lá o 1. 1 sobre cosseno de x. Viro porque eu coloquei um lisquinho ali. Cosseno de x. E passar também. Multiplicando o cosseno. E o 1 vai continuar ali. A gente vai ter que cosseno de x é menor que 1. Então, é como se eu tivesse invertido o sinal. Eu inverti a equação aqui. Passou para cima. Multiplicando. E ele inverteu o sinal. Então, a gente pode reescrever essa parte aqui em cima. Mudando. É como se o cosseno viesse para o lado do 1. O que ia ficar 1 só. E aqui vai inverter o seno e o cosseno. Então, o que a gente vai ter? Fazendo essa inversão toda. Vai sobrar que cosseno de x é menor que seno de x sobre x. Que é menor que 1. Então, nós invertemos as três equações. E, em consequência, mudou o lado deles. Então, o cosseno é menor que o seno sobre o x. E é menor que 1. Daqui, a gente vai e pergunta o seguinte. Então, se a gente tem essa organização de desigualdade dessas funções. Como que fica o limite de cada uma delas? Então, eu quero saber o limite do cosseno de x quando x tende a zero. Então, eu sei que o cosseno aqui, se eu substituir, vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Aí, eu pergunto qual é o limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero. Então, esse daqui eu não sei. É o limite que eu quero descobrir. Então, por enquanto, eu ainda não sei. Ok? E o próximo é o limite de 1, para o mesmo intervalo aqui que eu quero. Limite de 1 com x tendendo a zero. Aqui, independente do x que você coloque, a função é constante 1, sempre vai dar 1. Então, a gente tem que os limites, cada um aqui, dá 1, 1 e falta esse daqui. Então, agora entra a parte do teorema do confronto. Então, teorema do confronto. O teorema do confronto diz o seguinte. Se você tem três funções aqui, f de x, que é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. Se você satisfizer isso daqui, o limite de f de x for igual, pedindo o mesmo x aqui, x tendendo a p, ao mesmo valor, ele vai te dar um limite, e se esse limite for igual ao limite da função h, com x tendendo a p, então, lembra que eu coloquei ali as três funções assim, f, g e h. Então, eu fiz o limite da esquerda, do f, e deu l. Fiz o limite da direita, do h, e deu l. Então, o teorema do confronto diz que se você tem o limite dessa função f, é igual ao limite da função h, e o g está nesse intervalo aqui, que é menor e maior que uma e a outra, você vai ter que o limite, então, o limite de x tendendo a p da função g tem que ser igual a l. E esse é o teorema do confronto. Então, lembrando aqui, retomando, se a gente encontrou que o limite, você vai ter três funções, cosseno, o seno está no meio aqui, como se diz um sanduíche aqui, ele é maior que cosseno e menor que 1, você fez o limite do cosseno para x tendendo a 0, dá 1, você fez o limite de 1 com x tendendo a 0, deu 1 também, então, em consequência disso, o do meio, o limite de x, de seno de x sobre x, também tem que ser 1. Então, vamos escrever lá embaixo. Então, se a gente tinha cosseno de x menor seno de x, sobre x, que é menor que 1, a gente fez que o limite do cosseno é 1 com x tendendo a 0, a gente fez que o limite de 1 com x tendendo a 0 também é 1, então, pelo teorema do confronto, a gente tem que o limite de seno de x sobre x, vamos fazer bonitinho aqui, seno de x sobre x com x tendendo a 0, será 1. Então, assim a gente conseguiu descobrir qual é o limite fundamental de seno de x sobre x com x tendendo a 0. E daí surge um outro exemplo aqui, uma aplicação, um exemplo. Quero saber qual é o limite de seno de 5x sobre x com x tendendo a 0. Então, agora complicou um pouquinho, colocou 5x lá dentro. Então, agora a gente vai usar uma setinha aqui, vamos pegar e multiplicar essa função aqui. Vou multiplicar aqui, em cima e embaixo, por 5. É o mesmo número que está ali dentro. Então, 5 dividido por 5 é 1. Então, eu estou multiplicando, na verdade, por 1. Então, eu vou multiplicar aqui por fora 5 e aqui embaixo 5. Isso vai me dar limite x tendendo a 0, 5 vezes o seno 5x dividido por 5x. Agora, o que que eu faço ali, ó? Eu conheço o limite de seno de x sobre x. Então, eu vou fazer aqui uma mudança de variáveis. Vou chamar aqui de u 5x. Então, eu vou fazer assim, ó, u é igual a 5x, tá? E eu tenho que lembrar aqui, se x tende a 0, u vai tender a quanto? Então, eu vou substituir 0 aqui e u vai ser igual a 0. Se eu colocar aqui, ó, u 5 no lugar do 0, vai dar 0. Então, u também vai tender a 0. Então, eu posso trocar aquele limite lá, pela mudança de variáveis. Eu posso escrever aqui limite de u tendendo a 0, 5 seno de u agora. E embaixo era 5x, ficou u. Ok? Então, deixa eu escrever aqui do ladinho só pra vocês verem como é que era, ó. Era assim, ó, limite x tendendo a 0, 5 seno de 5x sobre 5x. Então, olha, o que que eu fiz, ó? Troquei o u. Mudar aqui, deixa eu mudar. Troquei o u, ó. Aqui e troquei aqui, ó. Ok? E o 5 e o seno continuam lá, normal. Só aqui dentro que mudou. E o u aqui fora também, né? Porque eu fiz aqui em cima a troca da variável. Agora, o 5, tá só multiplicando, pode tirar ele pra fora. Vai ficar 5 limite de u tendendo a 0, seno de u sobre u. Não importa se é u, se é x. O importante é que a variável ali é única, né? É só uma que tá aqui. E ela tá bem definida. Então, agora você vem e aplica o limite fundamental. O limite fundamental disso daqui, limite de seno de u sobre u com u tendendo a 0. A gente viu pelo teorema do confronto, dá 1. Então, vai dar o 5 que tá multiplicando, vezes o resultado daquele limite que é 1. Então, vai me dar só 5. Então, essa é a resposta do limite. Então, voltando lá. O limite que a gente queria saber era limite de x tendendo a 0. Não é porque a gente trocou a variável aqui, só fez uma mudança de variáveis, que o resultado vai ser, não vai se aplicar a ele. Quer dizer que você só fez uma mudança de variáveis e elas são equivalentes, tá? Então, a gente tem aqui que o limite que a gente queria saber é igual a 5. Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Ok? Então, primeiro eu fiz a mudança de variáveis. Primeiro eu fiz o teorema do confronto para descobrir o seno de x sobre x. depois eu fui lá e multipliquei por 5 em cima e embaixo. Aí eu fiz uma mudança de variáveis e calculei o limite. Então, me deu a resposta aqui, tá? A segunda parte aqui fica mais simples e o teorema de confronto é um pouquinho mais... que você tem que pensar um pouquinho mais no começo. Tá bom, pessoal? Então, até mais. Abraço!